Bom dia, turminha do quinto ano. Tia G aqui para a nossa revisão de história para a prova. A gente vai dar uma revisada nos conteúdos que a gente estudou, que foi a democracia e a origem da democracia. E também Tia vai aqui explicar para vocês um pouquinho das constituições do Brasil. Tá ok? Então, nossa provinha será segunda-feira. Vocês terão, né, às sete e meia da manhã até às cinco e meia, no mais tardar, no outro dia, para poder me entregar essa provinha, tá gente? Vai estar corrido demais durante esses dias, devido a final de ano aí chegando. Então, vocês realizem a provinha de vocês. Se puder mandar no mesmo dia, vou agradecer muito. Se não, no outro dia, não mais tardar, tá bom? Então, aqui, Tia G preparou aqui uma revisãozinha para vocês, bem rapidinha, que vocês já viram esses assuntos. Tem vídeo também lá no YouTube de Tia explicando. Então, vocês podem ir lá dar uma olhadinha. Então, tem aqui falando sobre a Grécia Antiga, né? Então, a Grécia, a civilização da Grécia surgiu no ano de 1200 a.C., aproximadamente no século XIII, entre o mar Mediterrâneo, né? Era um território formado por uma península e um conjunto de ilhas. Os gregos foram um povo colonizador, não se conformaram e permaneciam em seu território, buscaram nos vários lugares para ampliar sua civilização. Eram excelentes navegantes e chegaram a vários lugares do mar Mediterrâneo, expandindo o comércio e também seu artesanato. Os gregos chamavam as cidades de polis e cada uma tinha seu próprio governo. Eram chamados cidades e estados. Bora lá. Cadê? Esparta e Atenas são exemplos de cidades conhecidas e poderosas daquela época. Em algumas ocasiões, as polis, que eram as cidades, tiveram conflitos e chegaram a realizar várias guerras com a finalidade de ampliar o seu poder e também seu território. A sociedade grega era dividida, lembra? A gente viu que a democracia teve origem na Grécia Antiga e lá a democracia era dividida, como se tinha. Existiam os cidadãos, que eram homens nascidos nas polis, nas cidades, e que tomavam as decisões mais importantes. Os não cidadãos eram mulheres, os estrangeiros e os escravos, que não possuíam plenos direitos. Então, eles viram, por muito tempo, os homens nascidos, os homens que eram considerados cidadãos, foram tomando as decisões lá nas cidades. E as mulheres, os estrangeiros e os escravos não estavam contentes, não. E os outros homens que não eram nascidos nas cidades também. Então, eles começaram a reivindicar, eles queriam participar ali das decisões. Então, depois de muita insistência, eles foram permitidos a participar aí. E houve, então, a democracia, que foi quando todos começaram a participar diretamente das decisões das cidades. Os gregos estabeleceram uma forma de governo chamada democracia, que permitia que as pessoas consideradas cidadãos tomassem decisões através da votação. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Ares, que era o deus da guerra, né, Tia vai citar alguns. Poliseidon, que é o deus do mar. E Zeus, que é o deus de todos os deuses. Então, eles acreditavam ali em vários deuses, porque eram politeístas. Assim como quem? Como os egípcios, né? Bora lá. Nessa civilização, surgiu a mitologia grega, uma coleção de relatos e histórias sobre os deuses e heróis, que os gregos escreviam para explicar para as pessoas as origens do mundo e transmitissem os valores. Você conhece Hércules, que era filho de Zeus e um super-herói, metade humano e metade... Cadê? Metade deus e metade humano. Isso mesmo. A força dele era tão grande que parecia de outro planeta. Filosofia e conhecimento, porque os gregos eram extremamente curiosos e tinham vontade de conhecer tudo ali ao seu redor. Eles também, sobre a natureza e sobre o próprio ser humano. Assim também surgiu a filosofia, que em grego pode ser traduzida como amor à sabedoria. Alguns dos filósofos mais conhecidos são Platão, Aristóteles. Também nesse período existiram matemáticos importantes lá na Grécia, viu? Como Pitágoras e Arquimedes, que tentaram aplicar os números nas construções e na vida das pessoas. As Olimpíadas também nasceram lá na Grécia. E assim, até hoje existe. Na Antiguidade, os Jogos Olímpicos eram realizados a cada quatro anos. E os melhores atletas de esporte, como salto, lançamento de disco, correrias de várias cidades gregas, participavam desse evento. E nessa época, os atletas competiam para ganhar a coroa de oliveira, que é uma planta lá da Grécia. E ao invés de medalhas para eles, era de suma importância participar ali. Então, a civilização grega, eu te ia falar um pouquinho. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que é cidadania, né gente? O que é a gente ser cidadão, né? Quando eu nasci no Brasil, sou brasileira. Então, eu sou considerada uma cidadã brasileira. Mas a cidadania que tinha querido falar aqui para vocês, que tinha também já falou, né? Entre nas outras aulas, a cidadania é o papel do cidadão no Brasil. Então, o meu papel no cidadão. Como é que eu sou considerada uma cidadã no Brasil? Eu sou considerada uma cidadã quando eu uso o fruto dos meus direitos e eu cumpro os meus deveres. Se eu cumpro com os meus deveres, eu tenho poder de cobrar os meus direitos. Porém, se eu só faço cobrar meus direitos e não cumpro com os meus deveres, eu também não estou exercendo o meu papel de cidadã. Então, cidadania é isso. É a gente ter, saber que a gente tem nossos direitos, mas a gente ter também, a gente saber exercer, aí cumprir nossos deveres para poder cobrar esses direitos. E que direitos são esses que a gente tem que cobrar? Lembra que tinha falado, tinha até passado uma atividade para vocês, em que a cidadania aqui no Brasil, a gente, para conhecer a cidadania brasileira, cadê? Deixa eu ter ouvido que página está aqui. Acheidinho, gente. Ache. A cidadania é direitos, né? Tem aqui, ó, a cidadania é plenamente exercida quando conquistamos três tipos de direitos. Os direitos civis, os políticos e os sociais. Os civis referem-se à liberdade individual, como a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, você falar o que você pensa, independente de sua opinião. É o que você pensa, então, é quando você tem o direito de poder expressar o seu pensamento, sem que, ah, eu não posso falar isso não, porque senão eu vou ser presa. Eu não posso fazer isso porque eu vou ser presa. Não. É você expressar a sua opinião. Ah, eu estou gostando desse presidente, o presidente está fazendo algo bom para o Brasil. Então, eu digo não, eu não acho que o presidente está sendo um bom presidente para o Brasil. Então, é a gente ter a opinião, nossa opinião ser ouvida, sem que a gente possa sofrer consequências por conta disso. O direito político, de respeito à política, como o direito de votar, o direito de se candidatar e de participar de movimentos sociais. Participar de protesto, ah, não concordo, não estou concordando, então eu vou protestar. Eu vou votar, eu vou escolher quem eu quero que me represente. Então, é esse direito, o direito político. E o direito social diz respeito às necessidades básicas do cidadão, como o direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, à alimentação. Então, são esses direitos, três direitos que completam a cidadania. A cidadania é exercida plenamente quando a gente tem aí esses três direitos, três tipos de direitos. Quando a gente conquista eles, o direito civil, político e sociais. Tia vai falar para vocês agora um pouquinho da democracia brasileira. Deixa eu passar aqui sobre a democracia e cidadania brasileira, porque a gente viu que a cidadania teve origem na Grécia Antiga, mas Tia agora quer falar um pouquinho da cidadania do Brasil. Então, se vocês observarem aqui nessa página, na página 22 e 23, tem três situações aí. A primeira situação tem uma criança aí ajudando uma deficiente visual a atravessar a rua. Tem também crianças aí participando de uma votação para representante de sala. E tem uma mulher colocando lixo, o vidro, fazendo a reciclagem do vidro. Então, no primeiro passo tem o que as pessoas representadas na ilustração estão fazendo. E com base em seus conhecimentos, todas as ações mostradas nas ilustrações são práticas de cidadania? Sim, né? Todas essas três aqui são práticas de cidadania. Ajudar o próximo, participar de eleições. Ah, Tia, mas as crianças estão participando, isso mesmo. Elas estão aí exercendo o papel de cidadão, quando elas estão escolhendo uma pessoa, um aluno, um amigo para representar na sala de aula. E quando também fazemos reciclagem, quando a gente exerce a cidadania, não joga lixo na rua, não der pedra para o patrimônio público. Quando a gente vai às urnas rotar, estamos sim exercendo o nosso papel de cidadão. Então, aqui no Brasil, tem aqui, ó, você conheceu as origens históricas da cidadania e da democracia e sabe que ambas começaram lá na Grécia Antiga, né? Foram construídas lá. Mas com o passar dos séculos, elas foram aprimoradas, adaptadas e transformadas até fazerem parte do cotidiano das diversas pessoas do mundo na atualidade. Agora, vamos fazer uma viagem pela história do Brasil para entender como a cidadania e a própria democracia foi aqui estabelecida pelos brasileiros. Então, é importante perceber que atualmente todos os brasileiros, homens e mulheres, podem exercer a cidadania. Não há restrições de renda nem de profissão para que isso aconteça. Mas nem sempre foi assim, gente, nem sempre. Assim como na Grécia, que existia, né, o cidadão e o não cidadão, aqui no Brasil também. Homens analfabetos não podiam votar, mulheres não podiam votar. Então, tinha essa restrição, sim. Homem, apenas os homens exerciam seu papel, né, de votar. Então, isso com o tempo, né, foi mudando. Hoje as mulheres podem votar. Homens, idosos também exercem aí o seu papel na cidadania. As constituições do Brasil. A gente sabe que constituição é um conjunto de leis que regem o país. Nela estão contidos todos os direitos e deveres de um povo. E a importante referência, é o documento mais importante aí para a cidadania de um país. As constituições do Brasil, até o momento, foram as seguintes. Então, o Brasil teve várias constituições. A primeira, em 1824, que ela foi ortogada por Dom Pedro I, quando o Brasil, recém-independente, era uma monarquia. Ou seja, em 1824, o Brasil foi, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, né, em 1822. Em 1824, Dom Pedro, aí, ele, aí, elaborou, aí, essa constituição pro Brasil, em 1824. Em 1891, a constituição aprovada por uma assembleia constituinte após a proclamação da república no Brasil, em 1889. Ou seja, depois que o Brasil já era uma república, que foi decretada aí a república, o Brasil teve outra constituição em 1891. Em 1934, outra constituição também aprovada por uma assembleia constituinte. O presidente, nessa época, era Getúlio Vargas. Em 1937, teve outra, também, posta por Getúlio Vargas. Em 1946, essa constituição foi aprovada por uma assembleia constituinte. Quando as pessoas, quando os deputados, eles se reúnem e, aí, formam, aí, uma assembleia. Eles voltam, né, fazem essa assembleia constituinte. Em 1967, nesse período, o Brasil encontrava-se sob regime militar, em 1964 até 1985. Então, essa de 1967, foi, aí, imposta pelos militares, quando o Brasil, aí, estava sob regime militar, né? Em 1988, essa é a chamada Constituição Cidadã, que foi aprovada por uma assembleia constituinte no período de abertura da política brasileira com o fim da ditadura militar. Então, em 1988, até os nossos dias, né, ela é a mais importante, porque foi uma constituição cidadã, foi aprovada, aí, por uma assembleia constituinte, depois que o Brasil deixou, aí, de ser uma ditadura. E ela vai até os nossos dias. A gente tá em 2020, não teve, depois, uma nova constituição, o Brasil, não, tá? Então, gente, vocês vão dar uma lidinha, aqui, na página 24, sobre essas datas das constituições. Também, se quiserem, dá uma lidinha, aí, nessas páginas, aí, anteriores, falando da democracia, falando, aí, da origem da cidadania na Grécia, tá? Tia vai ficando por aqui. Vou deixar pra vocês, aqui, a atividade que Tia falou de geografia, lembra? Atividade de geografia, não iremos ter prova. Então, o que é que Tia quer de vocês? A gente ainda não concluiu o nosso livro 3 de geografia. A gente parou no capítulo 6, iríamos dar início na unidade 6, e não demos, não tivemos tempo, devido aos acontecimentos, que vocês já estão carecas de saber, né? Bora lá. Então, o que é que Tia quer, não vai ter a prova, eu vou passar a atividade no próprio livro, no próprio livro, pra vocês responderem. Então, vocês vão responder hoje, segunda-feira, vão começar a responder. Tem até a outra segunda-feira, que é um dia da nossa prova, pra me entregar essas atividades respondidas. Então, vocês vão mandar a foto pra mim, num número privado, nada de colocar no grupo. Se fizerem Tia, se eu fizer tudo hoje, manda hoje mesmo, sem problemas. Se não, quando terminar tudo, não manda Tia, eu vou mandar a página tal. Não, quando vocês terminarem toda a atividade que Tia vai passar, aí vocês tiram a foto e me manda. Tá ok, gente? Vai ser essa notinha de vocês. Eu só vou dar a nota total, ou seja, o 10, se a atividade tiver respondida corretamente, e se tiverem todas as páginas aqui que Tia pediu. Então, a primeira página que eu quero que vocês realizem é a página 29. Tia tá deixando essa atividade porque tá fácil, gente. É mais pra vocês observarem cenas, imagens e responderem. Então, a 29 é uma delas. Quero que vocês respondam. A página 31, vocês vão ter que fazer uma leitura aqui, ó, dessa página, pra responder a 31. Três perguntinhas também, tá bem fácil. A página 33, que é um jogo rápido, bem facinho também. Vocês vão observar aqui, ó, essa página. É mais sobre perguntando sobre o seu município, como é o seu município. Vocês vão responder também. A página 37 também. Vocês vão ter que fazer a leitura e responder a 37, ó. Tá fácil também. Tem aqui as palavrinhas que completam o texto. Tá bem facinho, por isso que a tia vai deixar pra vocês. A 38 também é pra ligar, associar a imagem ao que tá falando aqui, ó. Bem facinho também. A 39 e a 40. Pronto. Então, eu vou repetir as páginas pra vocês. 29, 31, tá bem facilzinho. 33, 37, 38, 39 e 40. Essas páginas aí que tia quer que vocês realizem e vão obter a nota de geografia, tá certo? Lembrando que a prova de história também tá facinho. Tem muito opções pra vocês escolherem. Múltipla escolha. É verdadeiro fácil. Vocês vão gostar, tá bom? Beijos pra vocês. Estudem. Assistam o vídeo quantas vezes quiserem. Tchau, tchau, gente.